Música Papai, desde que você se foi, minha vida não foi mais a mesma Eu ando sofrendo muito Você me deixa com aquela mulher Ela não gosta de mim Ela só me maltrata Eu tô passando até fome Por favor, papai, eu te imploro, volta! Enquanto o senhor não acordar, eu vou vir aqui todo dia Eu sinto muita falta do senhor Por favor, acorda! Vai, papai, acorda, por favor Eu te imploro, você disse que nunca ia me abandonar e me deixar com aquela mulher Por favor! Filha, fica bem, papai não vai mais voltar Mas vou te proteger daqui de cima Papai, eu tô com muita saudade de você Por favor, volta! E aí E aí E aí E aí E aí